Tem muita gente que não. Sei lá pra que lado o pessoal caiu. Não tinha mais onde cair. Tá me tirando? Errei todos os tiros nele, velho. Esse daqui era brabo. Esse dele era brabo, meu irmão. Tacou as três fedorentas dele. Não tinha mais nada. Tava rushando. Tô sentindo um lag desgraçado, mano. Não tá legal jogar assim. Será que é esse gelo no mapa? Essa neve no mapa? Deve ser. Fá, que duro! Ai, então tem mais aqui. Medo de achar uma trepa aqui dentro, meu irmão. Ah, então vai se ferrar. Fá, que... Isso aqui cura tudo. Acho que eu tomei um tiro só daquele bagulho na cabeça, não foi? Não sei. Ou alguns no peito. Ah tá, achei que era mais avião chegando. Meu irmão não aguento mais. Muitos aviões já, velho. Oh, um presente. Ó, ok. Acho que não era assim que usava, não, mas... Mas tá valendo. Nossa, dá pra trollar muito, nego. Isso aí, você tá com o presente. Fica dentro dele, esperando. Mais ninguém, não. Pegou um avião, então, né? Tô achando ninguém aqui. Não sei por que que eu tô sentindo mais lag do que o normal. Ó, um cara ali, ó. Eu não ia acertar não, mas é só pra ele não fugir. O cara tá pegando o avião. Tá pegando. Vamos subir rápido, vamos subir rápido. É ele? Deu muito dano esse cara. Um tiro só que eu tomei. Quer ver que a escopeta dele é boladona? F***! 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 Cadê o loot do primeiro cara? Acho que era isso aqui. Porcaria, mano. Porcaria, bicho. Deixa eu ver se esse avião tá miado. Aí eu estourei ele. Ah, mas tá. Não sei por que que eu errei tanto tiro, não. Matou outro. Deixa eu ter de baiguia, eu acho. Tá aqui. Ah, se eu tivesse a fedorinha, tá. É esse mesmo. Outro cara subindo lá, velho. Ele vai pegar meu avião. Aí eu quebro ele. Quebrou o avião, né. Tomara que ele não veja o avião. Vamos ver. Ai. Eu virei tanto a minha câmera que eu até me perdi. Ok, você joga muito, meu irmão. Tô vendo a sua build aí. Agora pode ir pro próximo lobby. O avião tá ali. Bom. Deve dar pra chegar perto. Pronto que eu tenho que ir. Pra Fatal Fields. Vou dar um boost e largar o avião, velho. Tá muito ferrado. Tomar 50 de dano, na toa, eu que não vou. Será que esse avião achou um cara pra gente? Ia ser maneiro, hein. Se tivesse achado. Imagina, a gente solta o avião e ele cai na cabeça de um maluco. Oh, meu Deus. Então tem cara pra lá. Tirando o sniper. Era esse daqui que eu queria. Pelo ali é uma SMG. É mole, KKK. Estou indo atrás de você. Se cuida, que alguma hora eu chego aí. Porque eu tô bem lento. Não tem nenhum item de movimentação. É mole, KKK. Peraí esse cara mesmo. Já tofou o lendário aqui. Nice. Se faltou dois, vira-vira. Vamos lá. Mais dois kills pra pegar a 15, meu irmão. Mais dois. Pegar aquela fenda ali. Alô. Nossa, eu comecei a lagar agora. Não é possível. Essa internet é uma porcaria, velho. O ping tá subindo. Eu não preciso construir. Meu Deus do céu. Volta logo. Que eu não vou perder essa partida por causa dessa internet, não. Um ali. Ele tá fora da... Ah, pegou um avião. Oh, meu Deus do céu. Nem sei pra que eu peguei essa munição. Nunca que eu vou gastar isso. Mas é ok. É o cara que tá ali. Ah, mas eu preciso descer daqui. Como é que eu desço? Missão concluída. Descido aqui. E agora? Não tô achando ninguém. Ninguém tá se matando, atirando. Tem um cara ali. Esse está triste agora. Mano, eu achei bom eles terem melhorado as escopetas. Mas 200 de dano, velho. É muita sacanagem, mano. É muita sacanagem voltar esse treco de 200 de dano. Queria que as escopetas fossem consistentes. Tipo, não dá 7 de dano. Mas passar dos 200 é muita sacanagem, velho. Eu não tenho nada pra correr até lá, velho. Eu tava com a mão fora do teclado. Eu tava correndo automático. Na hora que eu botei, eu tomei o meu tiro. Na hora que eu botei a mão no teclado. Por que que não atirou, velho? Isso aconteceu várias vezes comigo já, mano. Escopetas não... Vai se ferrar de novo. Esse cara aqui é o rei da sniper, mano. O melhor sniper que eu já vi nesse jogo. Pior que eu não vi... Eu tava fora da safe, meu irmão. Agora eu tenho que chegar aqui pra me curar. E se eu não tomar outro tiro daquele maluco ali? Eu tenho que chegar aqui. Ok, a lenda da Sniper morreu já. Aí você tá de sacanagem. Esse jogo é muito ruim, velho. E aí você tá de sacanagem. E aí você tá de sacanagem. Esse aqui merece uma dancinha. Só porque ele é chato pra caramba e acha que joga bem pra caralho. Se você gostou desse vídeo, lembre-se de deixar o seu like. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo.